Oi, pessoal! Ai, que saudade! Miguel, William, Jonathan, Mayara, já tá ali, Suzana, quem mais? Deixa eu ver aqui. Maitê, linda! Giovana, Jonathan, Laura, Maria... Oi, linda! Saudade! Saudade de vocês! Deixa eu ver aqui quem mais. Débora, Débora, Rayane... Prontinho? Luciano... Só aceitar aqui o pessoal pra gente iniciar, tá certo? Betinha, Ana, Laura... Bom dia, professora! Estão me ouvindo bem? Sim! Como é que vocês estão? Débora, ok, ok, ok... Pronto! Então vamos lá, né? Prontinho? Estão ouvindo bem? Estão vendo bem? Qualquer coisa é só falar, ok? Então, que bom! Então vamos olhar. Então, o clima vai ser justamente esse conjunto, né? Essa caracterização que a gente vai estudar através desses fatores e desses anamentos. Mas, de princípio, a gente tem que entender que o clima, ele vai ser a descrição do tempo, certo? Em termos das médias de temperatura, fluviosidade e outras variáveis obtidas durante muitos anos de observação. Para se chegar a um determinado clima, a gente tem que ter, no mínimo, 30 anos de estudo, certo? Para que a gente chegue a um clima necessário ao mínimo 30 anos de estudo. Por quê? Porque vai ser estudado justamente essas variáveis, esses elementos e esses fatores que a gente tem que entender... Professora! Oi, meu amor! As meninas estão pedindo para a senhora aceitar elas. Já vou! Deixa eu ver aqui... É clara, é clara! Débora já está aceita! E Ítalo? João Vitor? Ok? 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 Ok, clara? Já aceitei, agora. Aceitei todos? Aceita! Então, vamos lá, voltando. Certo? Para a gente não perder tempo. Todo mundo aceita aí, né? Então, justamente, o clima precisa-se desses ciclos, desse tempo para um determinado estudo, para que a gente chegue ao que vem a ser o clima em um território, em uma área geográfica, ok? Mas, para isso, a gente tem que entender a estrutura. Como que se dá a estrutura da atmosfera? Vocês sabem que clima está Maria Luísa? Maria Luísa, aceita? Aceita, Maria Luísa? Pode entrar. Seja bem-vinda. Então, essa estrutura física, certo? Que é importante que a gente entenda essa estrutura física da atmosfera, vai da troposfera até a exosfera, que é a camada mais distante da superfície terrestre, certo? Então, a exosfera, ela já antecede o espaço sideral, né? A ionosfera, ela fica entre 80 a 600 quilômetros de altitude, certo? São os satélites artificiais. A mesosfera, onde fica a reflexão das ondas de rádio. A estratosfera é onde está localizada a camada de ozônio. E a troposfera, certo? A troposfera, que vai ser justamente a camada mais próxima da superfície terrestre, a 10 quilômetros de altitude, certo? Então, nessa troposfera, nessa troposfera, é onde circulam os aviões, é onde a parte mais, da atmosfera mais próxima da superfície terrestre. Então, entendam, entender essa divisão, como que se dá a atmosfera. Como que está dividida a atmosfera de uma forma geral, certo? A exosfera, a camada mais distante, e a troposfera, a camada mais próxima da superfície terrestre, ok? Então, entendendo que clima é diferente de tempo, o clima é diferente de tempo, entendendo essas camadas da atmosfera, quem mais? Quem falou comigo? É de Leusa? Não, não. Alguém mais para aceitar? Entendendo essas camadas, a gente vai para os fatores, certo? Os fatores que contribuem para a formação do clima, ok? Então, esses fatores, nós vamos ter a latitude, nós vamos ter a altitude, as massas de ar, continentalidade e maritimidade, correntes marítimas, vegetação e relevo. Então, a gente parte do primeiro, dessa latitude, né? Lembrem-se que esses elementos são de fundamental importância para se chegar a um determinado clima. E a latitude, né? Ele é justamente responsável por essa caracterização do elemento, né? Para se entender a latitude, a gente tem que entender todos esses outros fatores. Então, quanto menor a latitude, a amplitude térmica vai ser maior e, assim, consequentemente, a média térmica, certo? Então, a latitude, ele é uma variante fundamental para se chegar a um determinado clima. A latitude junto também com a altitude. Então, veja bem que esse desenhozinho, ele vai esquematizar para vocês bem justamente o que vem a ser essa altitude. Então, quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura. Então, quanto eu estou em uma área mais elevada, uma área mais alta, certo? Eu sinto mais frio. E quando eu estou em uma área mais baixa, necessariamente, não nesse sentido, mas eu vou também sentir uma temperatura mais elevada. Por quê? Vejam bem, acompanha aqui comigo. Eu tenho essa montanha aqui, eu tenho esse relevo alto. Eu vou ter 1.200 metros de altitude. Quanto vai ser minha temperatura? 16 graus, certo? Quando eu desço essa montanha, que eu chego na cidade, certo? Eu chego no sopé da cidade, eu vou ter 600 metros de altitude. Veja que minha temperatura, ela aumentou. De 16, ela aumentou para 19 graus. Consequentemente, a altitude, ela diminuiu, mas a temperatura aumentou, certo? E quando eu chego na parte litorânea, quando eu chego nessa parte a nível do mar, eu tenho 0 metro de altitude, mas eu tenho 22 graus de temperatura. Então, minha temperatura, ela vai estar mais elevada com relação a 1.200 metros de altitude. Então, altitude quer dizer isso. Quanto mais alto você estiver, menor vai ser a sua temperatura. E quanto mais baixo a nível do mar você estiver, mais a sua temperatura. Ela vai ser maior, certo? Então, vejam bem, esses elementos são de fundamental importância para se chegar a um clima. Altitude e latitude. Agora, a gente tem um fator importante também, que é a continentalidade e a maritimidade. Esses elementos, esses fatores, são importantes, certo? Para o nosso clima, né? Continentalidade. Quando eu falo de continentalidade, eu estou falando de terra submersa, né? Eu estou falando de continente, eu estou falando de território, certo? Então, no interior dos continentes, a amplitude térmica, ela vai aumentar. A temperatura, ela vai ser maior. E as chuvas vão diminuir. Por que as chuvas vão diminuir? Porque as chuvas, geralmente, elas vêm do litoral, né? Geralmente, as chuvas, elas vão vim das áreas litorâneas, né? Vão ser com maior frequência as massas de ar que vão influenciar. Então, com a exceção, pessoal, da região amazônica, certo? A região amazônica, ela está em área de continente, porém, ela vai ter a floresta amazônica, que ela vai ser um fator determinante para essa umidade, certo? Então, a floresta amazônica, ela vai ser fundamental para essa temperatura, para o nível dessa temperatura na continentalidade, com exceção da região norte, mas, necessariamente, as amplitudes térmicas, elas são bem maiores no continente, certo? Já na matrimidade, quanto maior a região está próxima do mar, mais ela vai ter um maior aumento da sua umidade, né? A pluviosidade, ela tende a ser maior, né? A maior amplitude, a amplitude térmica, ela vai ser menor, né? Ela vai fazer mais... A temperatura vai ser mais branda, vai ser menor, né? E os ventos carregados, justamente, vindo do oceano, fazem, justamente, essa variação das regiões, mais... Regiões mais úmidas e mais chuposas. Então, vejam bem, eu tenho altitude, tenho latitude, tenho continentalidade e tenho maritimidade. Tenho a influência do continente, das altas temperaturas, né? Da pressão atmosférica e tenho a influência das massas de ar, da maritimidade, também, né? Que está relacionado justamente a essa umidade. Então, continente e mar, continentalidade e maritimidade. Com exceção para a região norte, né? Com exceção para a região norte, que a gente vai ter o indicador, que é a nossa floresta amazônica. Se a gente for abrir uma nova discussão aqui, né? A gente entra para a discussão do aquecimento global, né? Será que essa floresta amazônica, ela ainda é o pulmão do Brasil? Será que ela ainda contribui para essa umidade no território da continentalidade? Então, isso é um fator que a gente pode discutir lá na frente, certo? Mas que, de princípio, vocês entendam esses fatores que vão influenciar para a gente chegar a um clima. Então, saindo de continentalidade, maritimidade, a gente vai entrar para as massas de ar. Então, nós vamos ter cinco massas de ar no nosso continente, no nosso território brasileiro. Nós vamos ter massas de ar continental, são duas, a equatorial e a tropical, e nós vamos ter duas massas de ar atlântica, que também vai ser tropical e equatorial, e apenas uma massa polar, né? Que essa massa polar justamente vem das áreas mais úmidas, vem da Patagônia, da Argentina, né? Vem de correntes marítimas e correntes de massas de ar fria também. Vem do sul do país. Isso, pessoal, justifica justamente pelo sul do país ser tão frio em relação ao norte e ao nordeste, certo? Então, essa massa de ar fria, ela contribui bastante, principalmente para o sul do país, a região de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, que são esses três estados que estão bem ali na pontinha do sul do país. Ok? Então, as massas de ar são grandes poções de ar que apresentam condições internas de temperatura, pressão e umidade influenciada pela região onde ela está inserida. Então, isso justifica dizer que o clima da região norte vai ser diferente do clima da região sul, justamente por conta dessa atuação dessa massa de ar, certo? Massa de ar quente, massa de ar fria. Isso vai da localidade onde aquela região esteja inserida, tá bom? Entendido essas massas de ar, então? As massas de ar equatorial e tropical, uma vai ser continental e a outra vai ser atlântica. A massa tropical, uma vai ser continental e a outra vai ser atlântica, certo? Uma vai vir do continente e a outra vai vir do oceano atlântico, certo? E a massa polar é justamente essa que está nos trocos. Quando a gente vê... Quando a gente vê... Só um minutinho aqui. Quando a gente fala da superfície terrestre, é bom a gente lembrar que existe a linha do Equador, né? Que vai cortar o planeta Terra em norte e sul. O meridiano de Greenwich vai dividir em leste e oeste. Então, as áreas, né? As regiões geográficas que estejam mais próximas da linha do Equador, essas regiões vão ser mais quentes. As regiões que estão mais afastadas, estão nos polos, polo norte e polo sul, vão ser regiões mais frias. Então, por isso que esse fator é importante, certo? Para que a gente chegue a um clima. Essas massas de ar e também essa questão das correntes marinas, né? Dentro da geografia, existe o ramo da oceoneografia, né? Então, do jeito que a climatologia estuda os climas, a oceoneografia, né? Dentro da biologia também, a gente pode ver essa questão da oceoneografia, quando a gente fala da biodiversidade marinha, né? Também vem estudar essa questão, né? Do clima. Então, não sei se vocês ouviram falar, né? Em alguma reportagem que as baleias, elas vêm reproduzindo, vêm reproduzindo as águas quentes, do território brasileiro, do oceano, do oceano Atlântico, essa coisa toda. Então, justamente porque são essas correntes marítimas de águas quentes que vão influenciar nessa biodiversidade. Então, vejam bem. As correntes marítimas, elas podem ser quentes, porque aumentam a temperatura e a fluviosidade da água de passagem, certo? E elas podem ser frias, porque vão diminuir a temperatura e a umidade da área e da passagem. Apresentam alta viscosidade e podem provocar deserto. Então, essa viscosidade é justamente essas áreas mais desertas, né? Essas áreas que não têm um desenvolvimento biológico, que não têm um desenvolvimento de uma biodiversidade, né? Então, é justamente essas áreas de troco, polo norte e polo sul. Então, correntes marítimas, ela é de fundamental importância, certo? É um dos fatores importantes para que a gente chegue a um determinado tipo de clima, certo? Então, vamos adiantar, certo? Então, terminando as correntes marítimas, a gente parte para os elementos. Os elementos, eles estão associados aos fatores, né? Quando eu falo de altitude, quando eu falo de latitude, né? Quando eu falo de correntes marítimas, quando eu falo de que mais? Vamos lá? Lembrar? Dos outros fatores? Altitude, latitude, correntes marítimas, continentalidade, maritimidade, certo? No livro de vocês, vai estar bem claro. Vocês receberam o livro? Sim. Pronto, ótimo. Então, que maravilha que agora vocês já podem acompanhar, né? Então, climatologia está na página 674, certo? 674. Daí vocês vão ver tudo isso que a gente está vendo aqui nesse vídeo, né? Tempo e clima, as camadas da superfície, os elementos, né? Que é justamente isso que a gente vai ver agora, os fatores, o que a gente está vendo, altitude, latitude, maritimidade, certo? Então, tudo vai ter no livrinho de vocês. Então, a gente assistir a aula aqui e vocês fazem um exercício em casa e a gente vai discutir nas próximas aulas, certo? Sempre é bom essa atuação dos exercícios, porque os exercícios vêm ajudar vocês a tirar as dúvidas, né? A já ir trabalhando a cabecinha para o Enem, né? O Enem é só uma escolha. Então, esse é um conteúdo muito significante para o Enem, certo? Então, quando a gente fala de solo, que a gente já viu, relevo, né? A gente já estudou relevo, agora estamos estudando clima, vamos estudar hidrografia e vegetação. Então, fecha essa caracterização física, certo? Fecha essa caracterização física da geografia, essa caracterização que a gente vai ver, essa caracterização geográfica, tá bom? Então, temperatura, certo? Vamos lá para a temperatura, vamos ver esses elementos através da temperatura, né? A temperatura também está relacionada à altitude e latitude, certo? Então, por isso que é de fundamental importância saber os fatores para também entender os elementos. Então, essa temperatura corresponde à quantidade de energia absorvida pela atmosfera após a propagação do calor absorvido pelo planeta. Como que pode acontecer essa propagação do calor, né? A partir do momento que existe essa irradiação solar, ela vai chegar, ela vai adentrar a troposfera, né? Que é a nossa camada mais próxima à superfície terrestre e ela vai irradiar justamente através das poções sólidas ou líquidas? Sólidas, um exemplo, o asfalto, a vegetação, o carro que esteja estacionado, aquele carro, ele vai aquecer, né? Qualquer elemento que você deixe exposição, né? Que esteja fora de casa e que vai levar essa exposição. por que a gente se refere a líquidas, né? Quando a gente fala de, dos nossos recursos hídricos, né? A gente perde muito, muito, muita água na evaporação. Então, a água em estado líquido, ela também vai evaporar. Então, ela vai sentir essa propagação de calor, certo? Então, a temperatura é justamente esse elemento importante para que a gente... Jonathan, cadê Jonathan? Chegou, estava sentindo sua falta, dormiu muito, foi, Jonathan. Cadê Jonathan? Bem-vindo, Jonathan. Então, uma observação aí interessante. A atmosfera não é aquecida pelos raios solares quando é emitida diretamente pelo Sol, e sim após reagirem com as superfícies sólidas ou líquidas, como eu falei para vocês, ou seja, através da troposfera é aquecida pela irradiação, justamente pela troposfera ser a camada mais próxima da superfície terrestre. Então, quando eu falo de temperatura, eu também falo de altitude e latitude, porque esse elemento ele vai ser justamente importante para se entender o clima, ok? Saindo de temperatura, a gente entra para umidade. Está tudo bem aí, pessoal? Vou me dando esse feedback. Deixa eu ver aqui. Umidade corresponde à quantidade do vapor de água encontrada na troposfera em um determinado instante. Essa umidade pode ser absoluta ou ela pode ser relativa. A gente pode estudar muito isso através de um cálculo da física. Então, 80% de umidade relativa significa que a retenção de vapor na atmosfera é de 3,2 em termos absolutos. Então, a umidade é importante, porque a umidade está relacionada a correntes marítimas, está relacionada à umidade, à maritimidade, a continentalidade relacionada à nossa floresta amazônica, à nossa mata atlântica, onde a gente vai ter maior quantidade de vegetação, consequentemente, nós iremos ter maior umidade. Nós iremos ter maior umidade. Ok? Então, saindo de umidade, a gente entra para pressão atmosférica. Ok? Então, a pressão atmosférica é a força provocada pelo peso do ar. E ela pode variar em altitude e latitude. Veja a altitude e a latitude mais uma vez aparecendo aí. Está certo? Então, vejam a altitude mais uma vez aparecendo. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Quanto eu tenho maior a altitude, menor a pressão atmosférica. quanto mais próximo do nível do mar, maior vai ser a temperatura. Lembra aquele esquemazinho que eu mostrei para vocês? Lembram aquele esquema? Então, aqui, quanto mais eu estou no alto, eu tenho uma maior altitude, mas eu tenho uma menor temperatura. Quanto mais eu estou próximo ao nível do mar, eu tenho uma maior temperatura, mas eu tenho uma menor altitude. altitude e latitude vai variar muito para a gente entender o clima. Então, umidade, pressão atmosférica é justamente essa força provocada pelo peso do ar na superfície terrestre, que ela vai variar de áreas mais altas para áreas mais baixas. e a gente tem a influência aqui dos ventos. Os ventos eles são justamente esse atmosférico em movimento e vai influenciar muito com relação ao movimento da pressão atmosférica. Os ventos eles podem ser alíseos, eles podem ser contralíseos, eles podem ser polares e apolares. Geralmente esses polares é os que estão nos extremos da superfície terrestre. Ok? Eles estão nos polos, nos polos da superfície terrestre. Tá bom? Então, a gente costuma ver que aqui na Paraíba tem um vento que se chama vento aracati. Então, eu acho que eu até falei para vocês em aula, esse vento ele vem, esse vento ele vem em direção ao sertão, o Cariri da Paraíba e que as pessoas têm o costume de ficar na porta, certo? Esperando esse vento passar, esperando esse vento passar para curtir o vento. Então, isso é um tipo de vento, um vento alíseo, um vento que ele vem em uma determinada hora do dia. certo? Então, o vento é esse atmosférico em movimento, certo? Então, entendido, pessoal, a questão da influência do elemento do vento, saindo do vento a gente entra para as chuvas, certo? A gente entra para o entendimento. Então, vamos lá, né? Começar com esse pessoal que está. Bom, então nós paramos, acho que nos climas, né? Então, a gente já viu os fatores, já vimos os elementos, isso, os elementos climáticos, estávamos na temperatura, umidade, pressão atmosférica, vimos os ventos, as chuvas, né? Vimos as chuvas frontais, e é justamente... As chuvas, não. Não? Então, vamos lá. as chuvas, né? Quando a gente fala de chuvas, né? Como elemento importante também, que bom ouvir a voz de vocês. Giovana, Netinha, Maria Luísa, me perdoe, pessoal do primeiro ano, eu amo muito vocês, mas essa internet não contribuiu comigo. Na aula tão esperada, né? Acontece. 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 Então, vamos lá, voltando. Então, esses elementos do clima, como eu já falei pra vocês, né? A gente já viu temperatura, vimos umidade, pressão atmosférica, aí a gente chega agora nas chuvas, certo? As chuvas, elas são os resultados da saturação do vapor de água que se condensa passando do estado gasoso para o líquido. Isso a gente aprendeu, né? Pessoal, na primeira série, segunda, quarta, ensino fundamental. Então, a chuva, a gente sabe que é essa forma de condensação, né? Quando essas nuvens, elas estão muito carregadas, existe o aquecimento, né? Das águas superficiais que elas vão evaporar e elas vão se condensar e cair em forma de chuva, né? Então, esse tipo de chuva, a gente chama ela de convectiva, né? Esse tipo de chuva, ela é uma chuva convectiva. As chuvas frontais, elas vão ser justamente uma massa de ar quente com a massa de ar fria que elas vão se chocar e vai cair em forma de chuva, certo? E as chuvas orográficas que são justamente as chuvas de relevo, certo? A gente vê muito comum essas chuvas aqui porque a gente está bem na escarpa do Planalto da Borborema. Então, quando o Planalto da Borborema ele termina ali depois de Campinas, já pegando a Serra de Santa Luzia, nós vamos encontrar toda a depressão sertaneja, certo? E essa depressão sertaneja e essas chuvas, né? Que são justamente essas chuvas de relevo, são justamente essas chuvas orográficas, elas vão chegar, chega clara. Entra aí. Então, essas chuvas, elas vão chegar com menor intensidade justamente porque o Planalto da Borborema ele vai ser esse divisor de águas, certo? Ele vai ser esse divisor de águas. Só um minutinho aqui. ver se eu acho. Gente, esse meu computador, ele tá pedindo outro, sabe? Mas aí a gente vê, vai se virando com ele. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, certo? isso. Então, a gente pode ver aqui, né? A gente saindo de todos aqueles elementos. Então, vejam bem, pra gente chegar a um clima, nós temos que entender que vai existir os fatores, vai existir os elementos e esses elementos e fatores vão caminhar juntinhos pra que a gente chegue a um determinado tipo de clima. Ok? Então, a gente vê aqui, né? Que existe a classificação, certo? Climática de acordo com dois estudiosos. Com Copland, né? O primeiro com Stahler, né? Stahler, ele estudou essa classificação climática baseada justamente nas massas de ar e Copland estudou também baseada na temperatura. Então, essas classificações, elas são muito importantes, né? Pra que a gente chegue a os principais tipos de clima, certo? Então, é importante entender esses fatores junto com essa classificação. Hoje, atualmente, nós estudamos mais a classificação de Copland. Eu não vou me aprofundar aqui, porque vocês vão ver essa classificação, certo? Deixa eu pegar as fílias dentro de vocês. Vocês vão ver essa classificação no terceiro, mais especificadamente no terceiro ano. Porém, agora no primeiro ano, vocês já começam a estudar essa classificação de Copland, certo? Então, Copland, ele se baseou justamente na temperatura e nas unidades do clima, certo? Para se chegar ao clima, que clima é esse? Mediterrâneo, polar, o clima desértico, certo? O clima tropical, o clima equatorial, ele procurou estudar a temperatura e as massas de ar atuantes. Lembra que a gente viu que temperatura e massa de ar faz parte dos elementos e faz parte também dos fatores, faz parte dos elementos e também faz parte dos fatores. Então, isso é de fundamental importância para a gente chegar ao clima. Então, vamos lá. O clima equatorial, ele apresenta elevadas temperaturas e grande umidade o ano todo, certo? Ele é encontrado em regiões de baixa latitude, próximo à linha do Equador, Amazônia, África e Indonésia. Então, só recapitulando, quanto mais aquela região estiver próxima à linha do Equador, mas vai ser áreas mais quentes, a amplitude térmica ela vai ser maior, a temperatura ela vai ser maior. Quanto mais, certo? Aqui para vocês, quanto mais eu me afasto, certo? Quanto mais eu me afasto aqui nas zonas polares, zona polar África e zona polar Antártica. Quanto mais eu estou afastada nesses polos, mais a minha temperatura ela vai ser baixa, ok? E quanto mais eu estou nessa zona intertropical que ela está entre a linha do Equador, eu vou ter um maior índice de temperatura, certo? Minhas temperaturas elas vão ser mais elevadas, entendido? Então, isso que vai ser importante para a classificação climática. Então, a gente sai do clima equatorial, a gente entra no clima tropical. Veja que é importante a gente ver também esse climograma, quando for lá no terceiro ano, vocês também vão estudar a fundo esse climograma, mas aqui no primeiro ano a gente já começa a entender. Então, de um lado a gente tem o índice de chuva, a fiosidade, do outro lado nós temos a temperatura. Então, a gente vê aqui janeiro, janeiro choveu quase 300 milímetros, fevereiro já aumentou um pouquinho, março já chegou a quase 400 milímetros de chuva. Então, essa linha aqui vai ser a temperatura, certo? É o que vai determinar. Então, o azulzinho é a chuva, pluviosidade, e o tracinho vermelho vai ser a temperatura, certo? Então, esse climogramazinho é importante para a gente entender também os climas. Então, clima equatorial, clima tropical, pessoal, o clima tropical como ele, ele também tem um predomínio de temperaturas elevadas, né? E alterança entre as estações secas e úmidas, o inverno e o verão, ou seja, o inverno do tropical vai ser seco e o verão vai ser úmido. Acontece muito isso, a gente tem que entender também as estações do ano, ok? Miguel, Ana Laura, já lhe aceitei, estou vendo aqui, que às vezes fica alguém sem aceitar. Então, o tropical vai possuir três, Suzana, bem-vinda, Suzana, vai possuir três subtópicos principais, o tropical continental, certo? Nós vamos ter o tropical continental, vamos ter o tropical de altitude e o tropical de monções. Então, vamos lá, o tropical continental possui duas estações, bem definidas, o verão chuvoso e o inverno seco e ocorre no Brasil central do Brasil e grande parte da África, certo? Então, esse tropical continental vamos encontrar no continente africano e no planalto central do Brasil, ali naquela região de Brasília, na região de Goiás, está certo? E o tropical de altitude possui temperaturas médias menos elevadas, devido ao fator de altitude. Ocorre nas áreas de relevo elevado de faixa intertropical, uma região comum de São Paulo, certo? São Paulo vai ser uma região bem comum de tropical de altitude, que vai ter áreas bem elevadas. E o de monções, né? A gente vai caracterizar pelas chuvas torrenciais de verão causada pelas moções oceânicas de inverno seco, ocorre no sul do sudeste asiático. Um exemplo vai ser no continente, na Índia, né? A Índia vai, principalmente Mumbai, vai se caracterizar por esse tropical de moções. Então, pessoal, o tropical é justamente, o clima tropical vai ser justamente essa caracterização do predomínio de temperaturas elevadas, certo? Justamente porque está próximo à linha do Equador. Saindo do tropical, a gente entra no temperado, certo? O temperado, as quatro estações são bem demarcadas, ocorrem uma estação bem definida, né? Inverno chuvoso, verão seco, ok? E vai ser caracterizado por uma grande diversidade nos aspectos da vegetação. Onde nós podemos encontrar? Europa, América do Norte, parte da Ásia, também iremos encontrar aqui na América do Sul, certo? E também vai construir os seus subtópicos, assim como o tropical. Vamos ter o continental, o oceânico e o mediterrâneo. Então, vejam bem, pessoal, vocês têm que associar que o continental é justamente aquelas massas de ar que vêm do continente, né? O temperado oceânico vão ser as áreas oceânicas, as massas de ar oceânico, vai ser justamente aquela que apresenta uma menor amplitérmica, ou seja, vai chover mais, certo? Vai chover mais as áreas oceânicas, o temperado oceânico. E o mediterrâneo vai apresentar um verão quente, né? Um inverno seco, não muito frio e chuvoso, e vai ser proveniente de áreas do Chile, Califórnia. Oi? Alguém falou? William, Luciano? Tá me ouvindo? Tá cortando? Tá cortando? Melhorou agora? Oi? Vamos lá, tá reiando. E aí, pessoal, voltou? Gente, essa internet tá de deboche com a gente, né? Estão me ouvindo? E aí, Gabriel, Mayara, Rayane, tudo certinho? Tem que esperar pra eu entrar agora. Oi? Só temos quatro pessoas. Só temos quatro participantes. Foi porque a internet caiu e, teoricamente, alguém saiu, né? O pessoal saiu. Infelizmente, a internet deu muito ruim. Muito ruim. Agora, vamos apelar pra que ela melhore, né? E assim a gente conclua. De qualquer forma, a aula vai ficar gravada, tá bom? Então, vamos olhar com os que tem, né? quando forem entrando, a gente vai aceitando, tá bom? Então, a gente sai desse clima, né? Tropical, temperado, continental, de altitude. O tropical continental, tropical de altitude. Deixa eu ver se alguém fala lá no grupo. Não, mas é a internet mesmo. E o temperado, né? Como a gente tava acabando de falar, apresenta as quatro estações bem demarcadas. Ocorre principalmente na Europa, que é a América do Norte, parte da Ásia. Pessoal, a gente tem que entender o seguinte, vejam bem. Quando a gente trata, né? Quando a gente fala de Miguel, quando a gente fala, pessoal, de geografia física, tá certo? Seja a gente esteja estudando solo, relevo, clima, vegetação, certo? São coisas bem técnicas. É um assunto bem técnico. Você tem que saber o que é a caracterização daquele determinado tema que a gente está estudando, certo? Então, às vezes se torna chato, às vezes se torna cansativo, mas é de fundamental importância. Porque se a gente não entender solo, se a gente não entender a parte da geologia, a gente não entende relevo, a gente não entende solo. a gente não vai entender clima, a gente não vai entender vegetação, a gente não vai entender recursos íntimos, certo? Então, por isso que às vezes ele é muito técnico, os termos utilizados são muito técnicos, mas a gente consegue compreender, tá bom? Entendido, pessoal? A professora tinha caído a aula. Foi, caiu, mas agora voltou, William. É o William que está falando? Sim. Sim, meu lindo. Aqui também. Mas, de qualquer forma, a aula vai ficar gravada, tá certo? Eu estou muito triste, porque a aula está caindo muito, conta da internet. mas eu espero que também as chuvas contribuíram, né? Aqui em Bananeiras é assim, quem é daqui de Bananeiras sabe, a chuva vem ali atrás da igreja, a internet já acabou, infelizmente. mas a gente se esforça, né? Pra gente chegar lá. Bom? Então vamos concluir. Então a gente sai do clima temperado, a gente entra no clima polar, esse aqui é bem fácil de entender, né? Apresenta as temperaturas muito, muito baixas e o clima polar, ele vai ser justamente dos polos, do polo norte e o polo sul. As precipitações vão ser raras e geralmente em forma de neve, ou seja, muito seco. Por mais que não chova, não tenha umidade, mas ele é um clima seco, né? É justamente caracterizado por conta desse frio, desse frio polar que vem justamente dos polos. E o clima desértico, certo? O clima desértico apresenta pequena quantidade de chuva, também não apresenta uma grande precipitação, amplitude térmica diária e anual, ela é maior, a temperatura é maior, tá bom? e ocorre principalmente no Oriente Médio, na Austrália, no Peru, nos desertos, né? Os desertos que vão ser clássicos de clima deserto, as regiões desérticas que nós vamos encontrar com maior frequência esse clima deserto, ok? e vamos ter também um clima de montanhas que é frio, presença de neves até extremas, né? Altitude supera a latitude e não está restrito especificamente a uma zona climática, certo? Não tem uma zona climática específica, que especifica. Geralmente é dos Alpes, dos Alpes andinos. A gente vai encontrar muito esse clima de montanha nos dobramentos modernos, né? Lembra quando a gente estudou os escudos cristalinos, estudamos as bacias sedimentares e estudamos os dobramentos modernos. Então, os dobramentos modernos é justamente típico de montanha, né? Típico de montanha, não de planalto, certo? Não de planalto. O semiárido aqui na nossa região, no nosso Brasil, temperaturas elevadas o ano todo, ou seja, tem uma baixa amplitude térmica. Certo? Vai se ter uma baixa amplitude térmica. Característica, como eu falei para vocês, é o sertão nordestino, nosso sertão brasileiro e a Patagônia argentina. Certo? Então, que vai caracterizar esse clima semiárido. E o clima subtropical, ele vai ser típico das áreas de transição, do clima tropical para o clima temperado. Esse clima subtropical ele vai ser justamente uma área de transição entre o clima equatorial e o clima tropical. Certo? Vai ser justamente essa área de transição. Apresenta chuvas bem distribuídas, aumento da amplitude térmica e estações do ano mais definidas. Certo? Então, as alterações climáticas a gente vê em uma próxima aula para não confundir a cabecinha de vocês. Essas alterações climáticas é onde a gente vê o efeito estufa, o elninho, o lanina, certo? A destruição da camada de ozônio que vai contribuir também. Ou seja, vai ser a parte degradante. Então, a gente viu a parte que influencia a parte boa dos elementos e dos fatores, né? Aquela tá... Já tá preta. Tá preta? Tá. E caiu. Tá carregando aqui, iniciando o compartilhamento da tela, tá dizendo. Então, espera aí um pouquinho. Pronto, apareceu a senhora, só. Apareci eu só. Então, deixa eu ver aqui... Não tá aparecendo o slide. Então, vamos voltar para o outro slide. Vamos ver se isso aqui dá certo. Deu certo? Não. Tá carregando aqui, dizendo que tá compartilhando a tela. Vamos esperar. Mas, de qualquer forma, eu estou aqui, tá bom? Então, pessoal, essa aula, vocês conseguiram compreender todo o estudo dessa climatologia, saber diferenciar o tempo do clima, que o tempo ele vai ser passageiro, o clima não, o clima vai existir, e o clima foi através desses diversos climas que eu passei para vocês e que tem bem claro no livrinho de vocês, certo? Através da classificação de COOP, ele vai classificar o clima através da sua temperatura, baseado na temperatura, e o clima baseado na temperatura e nas massas de ar, certo? As massas de ar que vão ser continental e também nós vamos encontrar as massas de ar atlântica, ok? Deixa eu ver, Jonathan, mais entrando. Estão me ouvindo? Cadê meu povo? Estou... Miguel, Jonathan, Laura... Estou conseguindo ouvir, estou conseguindo. Estou conseguindo. Gabriel, Giovanna, Mayara, Suzana... Luciano. Pessoal, me digam se vocês... O que, Miguel? Oi, Tua foto comigo é contigo, pô. Mas dá certo, eu vi sim. É o frio, né, Luciano? Aí dá com o cabelinho assim pra cima. Então, pessoal, essa introdução, certo? De climatologia ficou claro pra vocês. Principalmente essa divisão da atmosfera, certo? Essa estrutura da atmosfera e esses fatores e esses elementos climáticos entenderam direitinho porque a minha preocupação é... Sim, entendeu? Ficou bem claro. Se vocês entenderem esses fatores e esses elementos não tem dificuldade em entender clima. É só associar os fatores e levar ele pra os climas. Tá certo? Na próxima aula, eu espero que a internet esteja melhor, tá bom? E não caia, porque às vezes quando cai, a gente perde bem o raciocínio lógico do conteúdo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Gostaram da aula? Sim. Sim? Gostamos. Então, deixa eu ver. Parece que... Então, na próxima aula, na próxima aula, a gente, a gente discute, digamos assim, esses, certo? Esses outros, essas outras questões, relacionadas a... o que vem degradar esse clima, né? A camada de ozônio, as queimadas, o desmatamento, né? Toda essa parte degradante desse impacto ambiental voltado aos climas, tá bom? Então, se estão me ouvindo, eu quero que vocês resolvam a atividade. Estão todos me ouvindo? Sim. Então, resolvam a atividade do praticando e do desenvolvendo habilidades, certo? Que depois a gente vai chegar a um momento que nós vamos corrigir todas, tá bom? Para a gente desenvolver atividades também. Eu não vou liberar atividade para vocês hoje, aliás, eu vou liberar atividade online, tá bom? E vocês façam essas questões também. Clara, Clara está entrando agora. Então, resolva as atividades, tá bom, pessoal? Alguma dúvida que ficou, pode entrar em contato comigo. Tá certo?